Música Estamos aqui de volta com o programa Bem Assim Olha só o que essas meninas fizeram, gente Esse beijezinho aí que vocês estão vendo É porque eu fiz um ambiente de sessão aqui Eu tenho que ir a praxia quando chegou o bloco anterior Foi muito bom, viu? Atestei, tá de parabéns Mas olha só, mudando aqui um pouquinho de assunto Vai acontecer aqui em Maceió Nesta sexta, sábado e domingo A oficina do Barista Que tá rodando todo o Brasil E parou aqui neste final de semana Em Maceió, no NACAFA Pra ofertar aí um vasto conhecimento Pra o pessoal que for participar Pra entender mais, pra saber como é que vai funcionar A gente já tá aqui com essas pessoas maravilhosas Dani, seja muito bem-vinda mais uma vez Aqui é o Bem Assim E o Renan, que é o barista Que vai lá ofertar a oficina Dani NACAFA mais uma vez Abrindo portas, suas portas Para iniciativas maravilhosas Isso mesmo, é incrível O Renan entrou em contato, né? Com o agente pessoal do NACAFA Sim Ele tentou vir com esse projeto Trazendo, disseminando os cursos Levando pra todo mundo Que de repente não tem acesso A ir a São Paulo, fazer cursos Que aqui em vários lugares Enquanto não é tão acessível Sim Exatamente Então, o projeto em si Ele surgiu de uma ideia De uma falta de comunicação Dentro da área de café mesmo, né? Então, a galera acaba entrando muito Numa onda de Ah, preciso reter alguma informação Porque se eu passar a informação pra alguém Alguém vai se tornar mais rico Primeiro do que eu Tem muito disso em todas as profissões Com certeza Exatamente Exatamente E aí a galera fica brigando Por uma bigalhinha Da galera que ainda está querendo Tomar café especial Esquece daquele pão ali Que é a galera que está tomando Café tradicional, né? Sim E a minha ideia é tornar Tudo aquilo mais acessível, né? Tornar os cursos mais acessíveis Que nem a Dani falou, né? A galera vai pra São Paulo Paga um curso, tipo Super básico O triplo do preço Aí tem estadia E aí a gente trouxe Gasta-se muito E se tem pouco conhecimento Exatamente Né? E aí o nosso intuito é realmente Trazer essa galera Se unindo em cada estado Então a gente está passando Por todos os estados do Brasil Pelo menos uma semana em cada A gente escolheu na CAFA Pra gente estar ministrando Três dias de curso Que vai começar amanhã Até domingo Sim São cursos mais básicos Mas aí vai ter o de barista O que é da profissão realmente Um de análise sensorial E um de introdução A café especial Então aquela galera Que gosta de tomar cafezinho E quer aprender um pouquinho mais Aquele introdução É o básico pra todo mundo Você já estava Você estava comentando aqui nos bastidores Que vocês já passaram Por vários estados E aí chegaram aqui em Alagoas Como é que foi isso? Enxergaram que aqui também tem público? Sim, na verdade Todos os estados tem Então desde São Paulo No início do projeto A gente sentou Fez uma pesquisa de campo Em todos os estados Somente em um dos estados Que a gente viu Que só tem uma cafeteria especial Mas a gente quer realmente Juntar os profissionais da área Então a gente sabe Que tem público A gente sabe Que tem profissional A gente sabe Que tem cafeteria disponível Então Putz Do Brasil inteiro Existe mais de 3 milhões De cafeterias Nossa Se a gente for contar Pelo menos 2 baristas Em cada um Pelo menos existem 6 milhões de profissionais Então imagina Desses 6 milhões Quantos realmente sabem Que são baristas? Reconhecem essa profissão Então o nosso intuito É mostrar para a galera Que isso existe Que a profissão do café É muito importante Em relação a toda a cadeia Mas o cara Que está de frente ali Para o projeto Que está de frente para o público Ele consegue realmente Dar uma visão ali Dar um respaldo da área Sim Tipo Como ele pode tomar um café melhor Como ele pode Às vezes voltar Pelo ambiente Pelo atendimento Então às vezes Considera até uma profissão Inferior Por estar servindo E não É uma profissão Tipo Muito bacana E às vezes É muito desconsiderada Muito desvalorizada Existe o melhor restaurante O melhor bartender Mas existe o melhor barista Mas o profissional Não existe o melhor barista Então a gente fica Se perguntando por que O nosso intuito É mostrar para a galera Que isso existe E que existem profissionais Excelentes em todo canto do Brasil E Dani Que trabalha com isso Sabe bem Que a qualidade De um profissional De um barista Faz total diferença Com certeza E as pessoas precisam Na verdade Todo o mercado Precisa abrir a porta Porque o café Cada vez mais cresce Ganha mais espaço E o público em si Está ficando cada vez Mais exigente É preciso que As pessoas que são da área Invistam mesmo Nesse tipo de treinamento E esse programa Esse curso dele É bem bacana Porque ele ensina Até uma forma de preparo De fazer em casa Como você Como você vai escolher O tipo de café Qual saquinho Você vai escolher Na prateleira Do seu mercado Como você preparar Em casa Para ter o melhor resultado Então isso vai muito além Porque na verdade O café é uma paixão nacional Todo mundo toma Só perde para a água Então é É muito bacana É um prazer Estar recebendo o Renan Aqui Fico muito feliz De ele ter chegado Numa cafa Ter escolhido a gente Diga Renan Não foi em vão É com certeza Não foi em vão A gente também está ajudando Uma ONG A cada estado também Então a gente promove Um evento Que realmente a galera Às vezes cobra um pouco mais caro Porque a gente acaba Sendo um pouco mais Entrando um pouquinho mais Em relação à profissão E aí nesses eventos A gente acaba recolhendo Um quilo de alimento Como se fosse a entrada Do projeto A gente recolhe E doa para uma ONG Local daqui Que legal Então também acaba ajudando A comunidade de algum jeito Que legal essa incentiva Exatamente Ainda aproveita pra fazer o bem Com certeza Esse a gente entrou No projeto dele E ele arrecada bastante Em São Paulo Ele fez uma grande arrecadação Em São Paulo A gente checadou Mais de 100 quilos de alimento Nossa A galera veio Trouxe Incentivou E aí depois a gente fez A distribuição no dia Que foi Foi um aniversário Dessa ONG Sim E foi muita gente Então assim Uniu os profissionais da área Baristas Que decidiram entrar Como voluntariado Nesse projeto Então isso também tem As duas partes O café não é só café Tem essa questão humana Por trás também Sim Uma curiosidade Nem todo mundo sabe Mas o café Gente É a bebida mais consumida Do mundo Vencendo a cerveja O leite E até mesmo o vinho Muita gente não bebe café ainda Com certeza Eu já sabia disso Há muito tempo Deve sair Para mim Na novidade Mas é O café é uma paixão Tem uma frase Que até o Nakafa Usa bastante Que das canecas De beira de estrada As clássicas Chicas de expresso O café É o perfeito Democrata Está em toda a mesa Não tem essa mesa Que não tem um cafezinho Quente em cima É verdade E como é que o pessoal Vai poder fazer Para se inscrever Renan Na verdade Todas as inscrições São pelo nosso site Que é o www.oficinadobarista.com Ou se tiver alguma dúvida Não conseguirem encontrar o site Entra no Instagram Que é Oficina do Barista Oficina do Barista Ali já vai ter Todo o nosso portfólio De todos os estados Que a gente passou Os programas que a gente fez Os cursos Então ali está tudo Destrinchado Todo o nosso projeto A gente deu algumas imagens Eu queria que você fosse comentando Essa imagem Esse é o nosso cupping Que a gente fez Em Sergipe Foi um cupping específico Esse cupping na verdade É a degustação profissional De café Onde a gente coloca xícaras Uma do lado da outra E nesse caso especificamente A gente acaba realçando A acidez do café Então no meu material Que a gente trouxe Para aplicar nos cursos Cada um desses frasquinhos Do meio mais escuro São tipos de aço Que você pode encontrar Dentro do café Então tem acidez cítrica Cítrica, málica, tartárica Por exemplo Cítrica é onde você encontra Na laranja, no limão Málica é o que você encontra Na maçã, na pera Não é uma acidez tão agressiva Ela não saliva tanto A acidez tartárica Que é de uva Que você acaba tendo Uma distringência na sua língua Então por aí vai Mas é bem interessante É um mundo É um mundo Café é um mundo É um universo inteiro Cabe muita coisa Muita conversa Seria O dia aqui Para ficar falando de café Esse evento É o que vai acontecer amanhã Isso, amanhã às sete horas Esse aqui é o que ajuda Uma instituição carente Então é um quilo de alimento E cinco reais Por um valor simbólico Pelos cafés E um quilo de alimento Não perecível E aí você tem essa experiência De fazer degustação Como os profissionais Realmente avaliam E aí o Renan Vai estar falando sobre isso Então tirar essas dúvidas Que todo mundo meu que tem E como avaliar assim A qualidade de um café Da hora que ele De maneira mais profissional possível Isso E uma das coisas mais legais também Que a gente está tentando Mesclar as torrefações Então a gente trouxe Torrefação de Sergipe Café torrado em Sergipe Para ser provado aqui Aí no próximo estado Que será Recife Vou levar a torrefação daqui Para Recife Também promove essa integração Exatamente Isso é muito bom De um estado conhecido A galera sai da mesmice De algum jeito E consequentemente Ela acaba provando café De outros estados Que legal Como é que vai funcionar Dia a dia O pessoal que for participar Ele vai participar São três dias de curso Ou não Cada dia vai ser Uma Vamos falar assim Uma qualificação diferente É Cada dia vai ser Uma qualificação diferente Até porque são horários diferentes É porque assim Dentro do café Existem diversas áreas Sim E se você for pesquisar É muito destrinchado Cada um É um mundo que Quando você começa a entrar Você não para de pesquisar mais E dentro de cada dia É uma especialização diferente Aí o camping Nada mais é Porque todos os cursos São abertos para qualquer pessoa A gente ministra o curso básico Para ano que vem Já poder postar Algum curso mais profissional Para a galera Já estar fomentado Conhecer a gente Sim Mas dessa vez Qualquer pessoa Participar de qualquer curso Que a gente vai estar Iniciando a galera ali no café E provavelmente O legal é que o pessoal Que conhece no primeiro Deve seguir até o último Porque Ele fez uma agenda O primeiro curso O primeiro vai ser Amanhã pela manhã Que vai ser o de análise sensorial Sim Aí vai Renan explica um pouco Sobre o que é O passo a passo Passa a passo Começa com a análise sensorial Análise sensorial Que a gente fala um pouquinho Sobre como que a pessoa Pode potencializar toda Não só no café Mas qualquer coisa que ela come Como ela pode potencializar Todos os sentidos dela Seja o olfato Gustativo Tátil da língua mesmo A profissão de barista Que vai ser no segundo dia Será um barista básico também Então a gente fala um pouquinho Sobre expresso Leite Drinks com café Então assim O profissional que às vezes Não sabe o que é barista Ali naquele curso Vai falar um pouco Sobre a área E o do último dia É o de introdução Se não me engano É vice-versa ali Mas a introdução É para aquela galera Que sabe Gosta de café Quer aprender um pouquinho mais De onde vem Como preparar em casa Como escolher o supermercado Nesse curso A gente fala também Então tem essas dois Esses três tipos de curso E aí do cupping É a mesma coisa Da degustação E qualquer um pode participar O legal é Se você quer se profissionalizar Se você só quer aprender Sobre café Você pode participar Isso Hoje em dia Muitas pessoas Clientes assim No Narcafa Perguntavam bastante Assim sempre Ah, quando é que você Vai falar um pouco Trazer uma pessoa Para falar sobre café Então você vê que É um mercado Que o próprio cliente É um curioso O café como o vinho Ele vai trazendo Fidelizando E as pessoas Querem cada vez Mais informação E conhecer métodos novos E hoje no mercado Existem vários métodos Diferentes de fazer café Isso é incrível Está saindo de só Apenas um expresso Os coados hoje Estão cada vez mais Em alta Entrando E é isso Acho que a ideia Da gente É fazer com que As pessoas conheçam O máximo possível Desse assunto Que as pessoas Tanto amam Que é o café Sim Eu acho que conhecimento Nunca é demais Gente Acho que vale Muito, muito a pena Então quem quiser saber Mais informações Como é que pode fazer Renan Pelo Instagram Oficina do Barista Ou pelo site Que está sendo Nossas vendas E também Nosso portfólio www.oficinadobarista.com .com 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 Só .com Só .com E Dani Vamos falar As redes sociais Na CAFA E reforçar o convite Porque hoje Tem vinho na rua Hoje tem vinho na rua Sim Hoje a atração Vai ser a live clandestine Com rock acústico Começa às 7 horas Vão ter a degustação De 3 rótulos de vinhos Dois tintos E um verde Todo mundo ama Vinho verde Ah sim E enfim Começa às 7 horas Tem uns combos Também Ah sim Hoje o NACAF Junto com a Catinga Rox Ela faz uma ação De degustação De vinhos e cervejas Então hoje Uma taça de vinho Com caldo verde Fica 15 reais Oh baratíssimo E um shopping Qualquer shopping Da Catinga Rox De 300 ml Com um mini burger Do NACAF Fica 13 reais É imperdível A entrada é franca Não cobramos couvain E é bem movimentado Vale a pena conhecer Isso mesmo Olha aí Então quer uma quinta Quer uma noite De quinta-feira Diferente Vai lá no NACAF Que hoje tem vinho na rua Para você experimentar Rótulos de vinho E experimentar chope também Se você tiver afim Enfim Aquele momento relax Que você vai poder curtir Muito Quem quiser mais informações É arroba NACAF Arroba NACAF Facinho Olha só Você pode aí conferir Isso Obrigada mais uma vez Você foi muito bom Renan A gente está longe Obrigado Você já tem vindo a Maceió? Não Primeira vez Então seja muito bem-vindo Também a Maceió Aproveite a estada Espero que você goste Da nossa cidade E sinta-se extremamente acolhido Já estou Que bom Obrigada Bom dia Você que está aqui Ligadinho com a gente Não sai daí No último bloco do programa Nós vamos falar sobre Autonomia dos filhos Você tem dado autonomia Ao seu filho Ao seu pequeno Ou à sua pequena Já já você vai descobrir Por que isso é importante Volto já Tchau 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 Tchau